Salve, sou o Matheus aqui, hoje eu vou fazer aqui um, mais uma capa de vídeo aqui no Canva né, só que eu vou fazer essa aqui de um estilo diferenciado aí né, eu vou usar alguns elementos que eu tenho aqui no meu PC né, vou fazer o upload pra cá, que são algumas letras 3D né, uma letra 3D que eu tenho aqui, que é essa aqui né, vou colocar uma imagem aí, já em PNG né, e no final vou colocar um efeitozinho legal aí que eu uso na minha thumbnail né, depois eu vou colocar o efeito aí, pra vocês baixarem né, e essas letras aí 3D, ela é do pack né, do kit do designer, 3.000 aí, se você quiser baixar, eu vou deixar aqui pra você dar uma olhada né, eu vou escolher aqui um background, e eu vou copiar e colar a imagem né, pra duplicar, e nessa imagem aqui eu vou mudar a cor dela, e depois vou dar um desfoque né, pra dar um efeito aí, pra dar um efeito aí, como se fosse, um brilho, que vai ficar por trás né, tipo uma gambiarra aí, vou colocar pra trás né, e vai ficar tipo um brilho ao redor aí da, do personagem né, como vocês podem ver aí, vou dar uma escurecida no background, e vou colocar aqui, as letras né, pra formar aí, pra formar aí o nome, foto né, mais letra aí, estilo diferenciada né, estilo, LED aí né, daquela ajustada zinha aí, eu vou colocar um retângulo aqui né, por trás, por trás do texto, pra dar uma destacada no texto né, vou enviar pra trás aqui ó, e vou deixar ele assim por trás do texto né, pro texto não misturar muito com o background né, agora eu vou colar outra imagem aí né, colocar por trás, pra aumentar aí o efeito né, vou tentar dar uma cor meia, meia roxa assim, só que mais escuro né, aqui você pode, personalizar aí a cor, e aqui eu vou colocar o efeito, que eu falei pra vocês né, o efeito pra dar como se fosse um brilho aí né, na capa né, que é esse efeito de, luzes aí né, vou colocar ele por cima, e vou mexer aqui na transparência né, vou ver aqui o modo, que ele apareça melhor né, também vou mexer um pouco no brilho aí né, pra poder realçar mais aí né, então é isso basicamente aí tá pronto aí né, e, valeu falou,